Ah, não posso ficar. O quê? O que rolou com o nosso ex-Clarion? Eu não sei, mas uma coisa eu garanto. Precisamos começar a fuxicar todos os cantos da vida do Francis e invadir o mínimo de privacidade que ele tem. Imediatamente. Vertubadores do tempo, prepare-se. Está certo? Quase. A ideia é usar redes geométricas para achar a área da superfície das figuras. Ah, então uma rede como essa funcionaria? Eu não vejo por que não. Deixa só eu fazer uns ajustes. O que é isso? Formação heróica, perturbadores do tempo. Mas o que que... Silêncio, seu cabeçudo traiçoeiro. Francis, o que está acontecendo? Como pode entregar os segredos confidenciais da PS38? Os únicos segredos que eu estou entregando são dicas de geometria. Ah, opa, peraí, o quê? Alô, vocês já esqueceram da missão? O primeiro baile na PS38? Se ligaram? A melhor noite das nossas vidas? O Francis é um perturbador do tempo. Precisamos de cinco para dar certo. Eu entendi, mas precisa acreditar em mim. A Sabina é só uma garota que eu estou ajudando. Nada mais. Francis, meu menino gênio. Eu vi que as coisas estão correndo às mil maravilhas. Você foi convidado até para o baile de máscara deles. Ah, eu já sento uma fritadeira livre de glúten no futuro da escola. Sem glúten, sem glúten, sem glúten. Nate, deixa eu explicar. Nate, fala comigo. Vamos lá, cara. Eu não tenho nada para falar contigo. Você vendeu sua alma para a Jefferson. Cinco perturbadores formam um grupo, não quatro, cinco. Então, como eu disse, eu não tenho nada para falar contigo. Ouviu o que você disse? Ah, não. E você não pode me ouvir também, porque, alô, eu estou te dando o maior gelo, cara. Eu nem ia na festa da Jefferson, mas agora eu faço questão de ir. Baile dos colares são para serem curridos com os amigos. Não, uma garota que, sei lá, parece perfeita e legal. E deve ter aquele hálito de biscoitinho de pessoa rica. E, como eu disse, isso não é feijão-manteiga. Mas você deveria procurar um médico. Uau, o Francis parece muito feliz. Talvez vir aqui foi muito exagerado. Uau! Olha, se isso fosse o filme dos perturbadores do tempo, interferir na felicidade do Francis resultaria em um futuro cheio de horrores inenarráveis. Isso não é legal. Perturbadores do tempo? Hora de perturbar o tempo. Mais uma vez. Acho que quebrei minha cauda vestigial. Diretor Nicole? Entrei de pé, Netra. A propósito, já experimentou o tzatziki do buffet dos funcionários? Dá um arraso. Até tu, Tatu. Por favor, não me julgue. Eu sou um acadêmico do ensino fundamental mal pago com um plano de previdência de 2%. Eu queria formar mentes jovens, mas agora eu estou catando giz no chão. O que eu fiz, Net? Qual é? Vamos nessa. Os alunos da PS38 estão em apuros. Apuros? Ninguém mexe com os meus alunos. Firme aí, Neto. Eu sou o Ship Destiny, diretor... Você é meu agora. Entrou de penetra no baile de máscaras da Jefferson. Não, não, não. Não é isso aí, não. Francis, o que rola com você e seus amigos da PS38? Parecem uma seita. Esse boato de seita nunca foi provado. Francis, os perturbadores do tempo... Não, eu não tinha o direito de ficar zangado por você fazer o que te deixa feliz, cara. Eu sei que não é fácil pra você ficar feliz por causa das suas questões super intensas. Que... que... que questões? Eu não tenho questões. Eu acho o problema emocional fofo. Uau, até parece que eu te criei num laboratório. Enfim, voltando a mim, e o que eu aprendi? Eu aprendi que... Eu aprendi que os perturbadores do tempo são amigos pra vida. Mas você também tem que deixar os seus amigos terem uma vida. Eu não. Eu sou totalmente codependente. Eu acho que você não tem que mudar. Booo!